Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou reproduzir essa maquiagem aqui horrível de anos atrás Vou tentar reproduzir um olho preto, né? Porque essa maquiagem, meu Deus do céu, gente, que vergonha, que vergonha, né? Então a gente vai fazer um olho preto, né? Hoje E eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose Então gente, eu vou pegar um pouquinho do marrom e vou aplicar E depois vou esfumando um pouquinho, vou puxando um pouquinho pra cima, vou esfumando Depois eu pego mais um pouquinho de marrom e vou esfumando Vou passando, vou esfumando Lembrando que eu nunca fiz o olho preto, gente, nunca fiz, né? E vou usar essa sombrinha, sombra líquida da Max Love E com o pincel eu vou espalhar com calma, pra não dar ruim Vou espalhando, vou espalhando Com calma E com outro pincel eu vou esfumando essa bordinha pra tirar a marcação, né? Pra não ficar aquela coisa marcada, né? Eu vou esfumando pra poder ficar uniforme, né? Pra ficar aquele degradê bonitinho E é só isso, gente Eu acho que deu certo, né? Ó, ficou assim Essa parte de cima Tô surpresa comigo mesma E na parte inferior eu faço a mesma coisa que eu fiz em cima Eu passo um pouquinho do marrom Um pouquinho do preto E vou esfumando E a preparação de pele, gente Acabou que o meu celular não gravou Eu pensei que estava gravando, mas não estava Então acabei não gravando essa parte de preparação de pele, né? Então minha pele ficou assim, ó Essa pele bonita Iluminada Com contorno Ó, ficou assim Ficou bonita, né? Ficou bem bonita Agora só falta passar um batom E esse é o resultado Gente, eu amei Amei essa make E olha só que linda Eu tô surpresa comigo mesma Eu evoluí bastante, né? Olha isso, gente Que linda E esse é o resultado, gente Espero que vocês tenham gostado Porque eu adorei E é esse o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tá bom? E até o próximo vídeo Beijo, gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo